Dia? Bom não. Hoje eu rodei 324 quilômetros até a cidade de Rio Verde, Goiás, para participar da Tecno Show 2024. Vim cá olhar a genética, as novidades do agro, muita coisa bonita, muita coisa interessante, muita novidade e muita genética. Estamos aqui atrás de uma genética boa para levar para o roncador, para melhorar as coisas por lá. Bora ver esse gadão bonito. Vamos lá. 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 Legenda Adriana Zanotto